Tinha essa vasilha que brilhava. O Wagner mais o Roberto achou essa peça abandonada lá na Santa Casa, né? O Wagner levou essa peça pra casa dele. Lá tinha um lacre, tipo um lacre de cigarro, né? E eles furaram com a chave de fenda e tirou uma caixinha de fósforo, um pouquinho de sésio, que era tipo um grãozinho de arroz. Eu sei que a quantidade de sésio que eles tiraram cabia na tampinha de garrafa. Nós não sabíamos nem o que era sésio, acho que ninguém nem sabia. Que não tinha placa, não tinha nada sinalizando que aquilo lá era perigoso, né? Nisso, o Roberto ficou passando mal e o Wagner também. Ninguém sabia o que era, né? Ninguém sabia. Aí, quando o Wagner melhorou um pouquinho, ele foi e vendeu, veio aqui no Devaí e vendeu a peça pra ele. Israel e Edmilson foram lá buscar essa peça porque o Devaí tinha comprado. Aí trouxe pra cá, como já tava o lacre aberto, não precisava nem ligar a luz, aquela peça tava brilhando. Antes de vender, o Devaí chamou os irmãos e rapaxiu. Nisso, o Ivo chegou na casa dele, né? Ô, Leide, o que o papai trouxe pra você? Jogou no chão, veio e comprou brilho de noite, jogou no chão. Mas aí a mãe dela não viu que ela tinha sojado a mão. E disse, Leide, vem jantar. Aí ela foi e pegou o ovo e deu. Enquanto fez um mês que ela faleceu. Cinco dias depois, morreu os dois rapazes, o Israel e o Edmilson. Enquanto foi dia 29, que foi todo mundo isolado. Caiu, o fiso nuclear veio pra Goiânia e viu que tava alto índice de radiação ali no centro de convenções, aonde que tava a peça. E que chegou até aqui, que aí o Devaí falou que tava caindo os dentes e perdendo o osso, não sentia, sabia se era sal ou se era açúcar que ele tava comendo, não tinha o paladar. Aí foi procurar os lugares contaminados pra fazer o que que ia fazer. Tudo que a gente usava, né, virava lixo, né? E era banho, duas, três vezes no dia, com vinagre, com água de coco, lixo pros pés. Nem xixi, nem infestos, a gente podia fazer no vaso pra contaminar o lençol freático. Tudo no saco. Foram três meses assim. Nós somos 116 vítimas do grupo 1 e 2. O grupo 1, aquelas que receberam mais, é radioatividade. O incluído, aqueles que tiveram as lesões, né? E o grupo 2 são os que receberam menos de 50 radias. E tem várias pessoas no grupo 3, são os trabalhadores e vizinhos da área. Enfermeiro, serviço social, tem médico, tem o faxineiro, o porteiro, o guarda. Todos eles foram contaminados, porque ninguém sabia do perigo. A maioria do pessoal do grupo 3, todas elas entraram na justiça. Eu arrumei o advogado pro Roberto, pra receber, que ele tinha o direito de receber a indenização dos médicos, né? E do Estado. O Wagner é todo deformado, perdeu o dedo, do dedo pé, dele da mão. Agora o Roberto perdeu isso aqui, né? Do braço. Perdeu o braço. Pra receber esse dinheiro, o advogado teve que entrar com a ação, né? Então eu fui lá no STJ, tem muitas vezes, ixi. Agora sim, a gente tava lutando. Pra essas crianças que vieram depois, que são filhos de grupo 1 e grupo 2. Porque se nós morrer, o que vai acontecer com eles? Porque se sente que eles vão ter, nenhuma. Não, não, não.